O crescimento de quase 200% no número de queimadas nos primeiros dias de julho é apenas o início. O período mais seco do ano ainda está por vir e esse número pode chegar a quadruplicar. Essa tendência tende a piorar uma vez que a vegetação nesse momento ainda está um pouco verdosa, a massa combustível ainda não está tão propensa. E mais no mês de setembro, outubro, que é o nosso famoso BR-Obró, essa vegetação seca associada à baixa umidade relativa do ar, temperaturas elevadas e a ventilação intensa proporciona as condições ideais para o incêndio. Enfim, é o momento da gente, quem vai fazer queimada, ter todo o cuidado. E quem tem imóveis, que no caso, que trabalham com essa parte agrícola, ter muito cuidado, principalmente com os aceiros, porque o incêndio sempre vai acontecer. O período chuvoso chegou de fato ao fim. E é normal nessa época o surgimento de focos de incêndio, em especial nas regiões de Cerrado Piauiense. O estado do Piauí vivencia nesse momento a chamada transição para o período seco. Essa transição ou passagem é caracterizada por alguns fatores. Primeiro, a redução da cobertura de nuvens, a entrada da chamada energia radiante, ou seja, mais luminosidade, mais calor. E isso faz com que um ativo muito importante, a chamada umidade relativa do ar e a umidade do solo, comece a diminuir. Esses dois padrões de umidade são fundamentais para manter o verdor, o vício da vegetação. Com a vegetação mais ressecada, a biomassa se torna combustível para queimadas. Esse ciclo tende a se acentuar principalmente no mês de agosto, em que nós começamos o chamado pico, ou curva ascendente dos picos de calor. Por conta desse aumento, considerado normal para o período do ano, o Corpo de Bombeiro vem traçando estratégias para combater e prevenir focos de incêndio, especialmente nas regiões mais atingidas. Está acontecendo, na verdade, a execução de um projeto que se chama Projeto Guardiões do Bioma. Esse projeto é uma mudança de paradigma. Nós temos uma... inicia já pela capacitação das pessoas das regiões, das mais diversas regiões. Então, na verdade, essa capacitação já vem acontecendo. Nós temos equipes, inclusive, no interior do estado, fazendo a capacitação desse pessoal, que as prefeituras selecionam e contratam em caso de necessidade. Essa é uma situação. Por outro lado, a Secretaria do Meio Ambiente já faz o monitoramento para identificar os focos de calor. Não é uma demanda, vamos dizer assim, passiva, a pessoa entrar em contato. A Secretaria do Meio Ambiente fazer o monitoramento e, nesse trabalho em conjunto, estarta-se todo o efetivo para agir nesses incêndios.